Tudo que existe tem um começo. O universo existe, então ele deve ter começado de algum lugar. Logo, Deus deu início ao universo. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Se você acha que a contribuição de Newton foi ter recebido uma maçãzada na cabeça e ter percebido que a gravidade existe, prepare-se para aprender muita coisa hoje, sério. Todo mundo sabe que Newton fez muita coisa pela física, mas eu vou me apegar somente a sua teoria da gravidade. Independente da historinha ser verdadeira ou não, Newton fez muito mais do que perceber que a maçã era traída pela Terra. Newton não era um zé ninguém como eu e você, ele estudava física e via experimentos físicos o tempo todo. E ele percebeu um certo padrão das coisas e resolveu investigar. Dentro das coisas no universo que ele percebeu que tinha um padrão, uma das teorias que Newton fez foi mais ou menos a seguinte. A maçã ou a laranja é atraída para o centro da Terra. Certo? Será que outras coisas também fazem isso? Ora, observando outras coisas no universo, eu acho que todas as coisas fazem isso. Incluindo a própria maçã, laranja. Imagino que a laranja puxa a Terra tanto quanto a Terra puxa a laranja. Uai, então por que a Terra não sobe? Simples, porque para mover um objeto leve você precisa de uma força menor. Para mover um objeto mais pesado você precisa de uma força maior. Então a mesma força é aplicada para a laranja e para a Terra. Só que a laranja é puxada porque a laranja é mais leve, enquanto a Terra é mais pesada. E aí que vem o grande lance. Você vai perceber que uma fórmula não são só letrinhas e tem lógica por trás das fórmulas. Bom, eu acho que a laranja e a Terra se atraem mutuamente, proporcionalmente à massa da laranja e à massa da Terra. Ou seja, quanto maior a massa da laranja e maior a massa da Terra, mais forte será a atração entre as duas. Newton percebeu também que a distância entre a laranja e a Terra são inversamente proporcionais à força de atração entre elas. Ou seja, quanto mais distante, maior a distância, menos elas se atraem. Lembra que a força era proporcional à massa das duas. Pois é, essa força de atração também é inversamente proporcional à distância das duas. Só que a distância de A para B é a mesma distância de B para A, que é essa distância multiplicada por essa distância. Quando você multiplica 2 por 2, temos 2 ao quadrado. Quando você multiplica 4 por 4, temos 4 ao quadrado. Quando você multiplica distância por distância, você tem distância ao quadrado. Lembrando que essa distância é o centro de massa. Enfim, Newton postulou que a força gravitacional, que é essa força de atração, é proporcional às massas e inversamente proporcional à distância dos centros de massa ao quadrado. E aí vem o G, que é a constante de gravitação universal. Essa constantezinha G é só um conversor. Ou seja, ela não altera a proporção. É uma questão matemática. Perceba que a equação se baseia em teoria. E esse G, que é uma constante, ele é sempre esse número fixo. Ele serve só como conversor. É como se fosse assim. 1 minuto é igual a 1 segundo vezes 60. 60 é o conversor. 2 minutos é igual a 2 segundos vezes 60. 60 é o conversor. É só para isso que serve G, a constante de gravitação universal. Bom, agora que entendemos a gravitação de Newton, temos que entender Einstein. Durante muito tempo, ninguém conseguiu unificar as leis que funcionam para a luz para as leis que funcionam para todo o resto. Porque a luz é diferente de tudo. Peraí. E Einstein, como físico, traçou como um de seus objetivos explicar como é que funcionava a luz. E durante esse processo, ele entrou na área da gravitação. Bom, antes de Einstein, nós entendíamos o mundo como uma coisa fixa. Mas já falávamos em movimentação relativa. Não da maneira como Einstein falou. De uma maneira mais simples, de uma maneira clássica. A movimentação relativa significa o seguinte. Essa laranja está se movendo em relação à câmera. Agora, se eu mover a câmera junto com a laranja. A laranja está parada em relação à câmera. E todo o resto está se movendo. Percebe como é bizarro? Se usarmos a lógica de maneira simplista, vamos cair em falácia. Porque a lógica formal aristotélica diz que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Só que, eu posso dizer que essa laranja está se movendo em relação à câmera, mas está parada em relação ao meu dedo. E não pense que isso não tem efeitos práticos. O maior efeito prático disso tudo é a inércia. Sabe quando o avião está se movimentando em uma velocidade fixa de 400 km, 500 km por hora? Bom, se ele está em uma velocidade fixa e você fechar as janelas do avião e andar lá dentro, você não vai sentir que está se movimentando a 500 km por hora. Você vai se sentir parado, porque você está parado em relação ao avião. Só que se você olhar para a Terra, você vai ver que do ponto de vista da Terra, o avião está se movimentando. Então, o efeito prático dessa relatividade de observadores é que um observador dentro do avião ou um observador no avião que esteja correndo do lado vai enxergar isso e outro observador vai ter a impressão de que o avião está se movimentando. Duas observações diferentes para uma mesma realidade. Antilógico, não é? Só que o mundo é assim. Você pode usar a lógica que você quiser, mas você não pode brigar contra os fatos. E aí vem Einstein e complica muito mais as coisas. Antes de Einstein, os seres humanos entendiam o mundo como fixo e imutável. Só que Einstein sugeriu que a gravidade não era simplesmente uma atração, mas uma deformação no espaço-tempo. Ah! Isso mesmo. Lembra que no avião vocês têm a sensação de estar parado? Quando o avião vai voar, ele acelera e você tem a sensação de ser jogado para trás. E quando o avião vai pousar, você tem a sensação de ser jogado para frente. E você pode andar de ônibus para perceber isso. A sensação de movimento vem da aceleração e desaceleração. E isso também vem da inércia. Só que Einstein supõe que o mundo é deformado pela gravidade das coisas. Como assim? A ideia de Einstein tem a ver com a inércia e tem a ver com a tendência de que as coisas têm de percorrer sempre o menor caminho entre dois pontos, se não houver influência externa. Como assim? Se você jogar alguma coisa em linha reta, ela vai em linha reta. Por quê? Porque é a maneira mais rápida de chegar naquele ponto. Se a gravidade encurta o espaço-tempo, quando tem um objeto vindo por aqui e ele vê um caminho mais curto, ele não vai continuar indo reto. Ele vai pelo caminho mais curto. É, eu sei. Então, segundo Einstein, o espaço-tempo é deformado pela gravitação dos corpos. Perceba que se um foguete for lançado para fora da Terra com uma certa força, e depois você diminui essa força até ela ficar igual à força que suga o foguete para a Terra, que é a força da gravidade, o foguete vai ficar parado no mesmo lugar. Então perceba que se existe um foguete saindo da Terra, ele puxa a Terra. Só que a Terra é muito pesada para se mover. E a mesma força é aplicada no foguete, que é puxada em direção à Terra. Só que o foguete é muito mais leve e acaba se movendo de volta com mais facilidade. Se você aplicar uma força no foguete para lá igual à força da gravidade, ele vai ficar parado no ar. Perceba, então, que a movimentação não é só mais relativa ao referencial de observação, mas também é relativa à força gravitacional dos corpos. Ou seja, se não existisse a Terra, o foguete aceleraria a 9,8, alguma coisa, metros por segundo e fugiria para o espaço. Ou seja, se movimentaria. Só que como existe a Terra e a gravitação universal, o que acontece? O foguete fica no mesmo lugar, apesar de estar gastando a mesma energia. Então a movimentação não é só relativa ao referencial, mas também é relativa à gravitação dos corpos. Foda, né? Bom, isso aqui é um pequeno porém e eu finalmente cheguei onde eu queria chegar. Bom, as coisas do universo são afetadas pela gravitação dos corpos. Isso é um fato. Se existe um corpo aqui, ele afeta as coisas à sua volta. Quanto maior a massa dele, mais ele afeta. E quanto mais longe você estiver, menos ele afeta. Ainda Newton. Só que a movimentação da luz, não. Se estamos no planeta Terra e vem uma pedra a 10 mil km por hora em direção à Terra, quanto mais perto ela chegar, mais ela vai ser acelerada por conta da gravitação. Só que a luz, não. Tudo que você imaginar, uma laranja, uma maçã, um carro, um avião, um planeta, tudo que tiver vindo em direção à Terra, vai aumentar sua velocidade por causa da atração gravitacional. Só que a luz não aumenta sua velocidade. A velocidade da luz é imutável, independente do referencial e ela é o limite. De onde você observar, você vai ver a luz se movimentando na velocidade da luz. Conta todas as regras da probabilidade. A gravidade pode acelerar tudo, mas não acelera a luz. A gravidade acelera tudo que existe. A luz existe, mas a luz não é acelerada. Por que funciona assim? Porque os cientistas querem? Não! Porque o mundo é assim e ponto. Porque é observável. Não adianta você querer usar sua lógica formal para brigar contra a realidade. Nada que estiver voando na velocidade da luz, se tiver alguma coisa que atraia ela, vai superar a velocidade da luz. Isso não ocorre. Pelo menos esse fenômeno não foi observado até hoje. Uai, mas se amanhã aparecer? Se amanhã aparecer uma partícula ou qualquer coisa que se movimente mais rápido do que a luz, a ciência vai dizer, tudo se movimenta até a velocidade da luz, menos essa partícula. Igual a gente faz com a luz hoje. Todas as movimentações são relativas, menos a da luz. E se existir um lugar no espaço onde as regras são diferentes e lá pode a luz e outras coisas se movimentarem mais rápido do que a velocidade da luz? Então o universo vai ser assim. A velocidade da luz não pode ser ultrapassada, salvo nessa região. Perceba que na ciência não existe verdade absoluta. Existe verdade comprovada. Outro exemplo. Se existe um corpo lá no espaço, em algum lugar, que ao invés dele atrair com essas proporções newtonianas, ele acaba repelindo as coisas. Então a coisa chegando mais próxima, começará a ser afastada. Quando? E se esse corpo for descoberto, a gravitação universal não será mais universal. É possível que exista um corpo assim no universo? É improvável. Mas se formos usar a lógica, seria improvável também achar que a luz é diferente. Mas é. Então perceba que na ciência não existe verdade absoluta. Existe verdade empírica. Uma coisa é considerada verdade quando ela é observada. Para encerrar, eu quero falar de outra coisa que lembra muito a luz, que é a física quântica. Bom, os estudos do átomo mostram que as partículas se movem de uma maneira que não segue a nossa lógica formal. De 1 mais 1 igual a 2. Um dos exemplos disso é o princípio de Heisenberg. Esse princípio, chamado princípio da incerteza, mostra que mesmo que você tenha todos os dados, você não pode ter certeza de um fato no mundo subatômico. Você só pode estimar uma chance daquilo dar certo. Foi com esses estudos que Einstein soltou a famosa frase Não é possível, Deus não joga dados. O que quer dizer que Einstein ficou muito intrigado com a lógica quântica, ou ausência de lógica. Bom, então no mundo quântico, a lógica fica comprometida quando falamos de espaço e tempo. Isso se avaliarmos o mundo quântico hoje. E por que eu estou falando disso? Porque quando falamos de Big Bang, uns teístas modernos, aqueles que gostam de usar o termo neo-ateísta, afirmam que seria impossível a massa primordial, antes do Big Bang, existir sem ter sido criada. Porque ela teria que se estender infinitamente para o passado. E se estendendo infinitamente para o passado, nunca chegaria no presente. Eu não vou nem abordar se a lógica por trás desse argumento é falociosa ou não. Mas, ainda que seja uma lógica lisa, pode ser que o universo antes do Big Bang estivesse reduzido ao mundo quântico. E no mundo quântico não se aplica a lógica temporal que estamos habituados. Então, a matéria anterior ao Big Bang, primeiro ela pode ser diferente de tudo, como ela realmente é. E assim como a luz, tem características diferentes. Tudo existe logo, tem o começo. A matéria antes do Big Bang existe logo, ela tem o começo. Não necessariamente. Assim como, todas as velocidades são aceleradas pela gravitação, e mesmo assim, a velocidade da luz não se acelera com a gravitação. Então, só pelo fato dessa massa ser uma amostra única, ela pode ser diferente de todas as outras coisas. E além desse argumento, ainda temos o argumento de que o universo poderia estar reduzido às frações quânticas. E no mundo quântico, esse argumento de eternamente para o passado não funciona. Pois é, cientistas teólogos, existe sim alternativa logicamente sustentável a essa inteligência superior. E isso é um exemplo. Eu poderia apresentar outra, como a existência do multiverso. Quando você viu o título do vídeo, você achou que eu ia me pegar o fato de que se tudo tem que ser criado, Deus também precisaria ter sido criado, né? Nem precisei. Paz pra todos.